...vermeiro representando a equipe Box Itajubá, Victor Pereira. ...vermeiro representando a equipe Luigi Stingin, Jonathan José. ...vermeiro representando a equipe Box Itajubá, Victor Pereira. ...vermeiro representando a equipe Box Itajubá. 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 Olha só o lado dele, joga! Bora, joga! Bora, joga! Foda do lado direito, ok? Vai dar as costas, vai dar as costas! Vai, joga, joga! Boa, boa! Um, dois, três! A environnement Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, dois... Um, dois, três! Um, dois, três! pani Um gol! Um gol! Um gol! Um gol! Um solete e sugestão com por fias aidantes O que é isso? 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 O que é isso?